Olha só, eu fui te encontrar, não teve um pior lugar No curso daquela conveniência você tava lá Comprando chiquete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando o carro Será que não lembra mais a gente? Nem me olhou quando passou na frente e enlouqueci Naquela hora, achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente e você vem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade eu tô, me responde o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo A outra bonita! Bom, eu sou o Miller Bento e estamos aqui nos estúdios da Deezer, na live Se inscreva no canal, mas não tem hoje Não pode, a gente não tem, né? Que massa, cara! É um prazer estar falando com vocês aqui Essa dupla que tem aquela sonoridade de 15 anos atrás do Sertanejo Universitário A gente vai conversar muito com os meninos aqui sobre o trabalho atual no Pelo em Campo Grande É um prazer estar falando com vocês, rapaz! Ele é nosso, cara, mais uma vez, né? Massa demais! E comenta sobre essa música Conveniência, né? Ela já tá nas nossas playlists aqui na Deezer No Coração Sertanejo Ela que foi o pontapé, vamos dizer, né? Pra ser conhecida nacionalmente, né? Como foi? Cara, a história dessa música é muito engraçada Porque a gente tinha gravado ela no primeiro Nuno Pelo, né? Foi o nosso segundo trabalho Mas a gravação ficou muito ruim, cara E o vídeo deu pau lá, o maior rolo, sabe? E a gente falou, cara, vamos gravar A gente tem que gravar ela bonitinho E é uma composição minha com o Diego Monteiro, com o Vinícius Pérez E eu mostrei essa música pro Guilherme Eu não queria gravar essa música de jeito nenhum, cara Aí eu falei pra ele, rapaz, essa música é um sucesso A gente não pode deixar de gravar essa música Até que eu convenci ele, né? Graças a Deus eu convenci ele também, né? E foi a música, a gente gravou ela depois, né? Lá na casa do Guilherme, no apartamento dele Ao vivo também Mas foi bem bacana, cara Ela apareceu assim, deu uma visibilidade pro Guilherme Não só ela, como o disco inteiro, né? Como foi um disco de muitas regravações Ela meio que deu uma destacada, assim E foi bacana E aí vamos falar mais daqui a pouco Mas antes de tudo, todo um pergunta, né? Por que no pelo, rapaz? É aquela palavra mesmo, aquele significado ou não, rapaz? Rapaz, o Guilherme... Quer que eu explique de novo? De novo, serve Até meu dom, bebê Na verdade, cara O Guilherme veio com esse nome A gente, quando o Guilherme começou Nos barzinhos, nos botecos, né? A gente sempre tocou uma coisa bem voz e violão Aquela coisa, assim Igual tá aqui Isso aqui pra gente era no pelo Não, vamos tocar lá no pelo, né? Isso aqui é no pelo O que a gente faz aqui, ó Ele começa a música Sem a gente, sem preparação Sem clique, sem nada Isso é no pelo Não tem edição, não tem clique A produção é mais inferior, né? Nesse DVD mesmo do No Pelo 1 A gente não tinha nada, cara A gente olhava pra trás Vamos cantar essa E graças a Deus Foi um disco que abriu as portas pra nós Mas no nome, né? Nada daquele, cara Você pode pensar o que você quiser É verdade É meio que andar a cavalo sem a rei, entendeu? E o pessoal que tá assistindo a live aí Manda pergunta pra gente aqui Que vai ter um quadro ainda daqui a pouco Com as perguntas dos fãs, certo? E é legal falar sobre a carreira de vocês Que vocês... O primeiro trabalho de vocês foi o Na Maldade, né? Que vocês vieram com... Não a linha que vocês estão seguindo agora Com regravações e inéditas E fez um barulho legal aquele DVD Só que vocês acertaram mesmo no Pelo 1, né? Sim Que eu acho que foi a... Vocês vieram na contramão do mercado, né? Como que foi vocês sentirem esta diferença? Vocês tiveram coragem? Como é que foi essa escolha de gravar o No Pelo 1? Cara, é uma história bastante importante, assim Na nossa vida Porque a gente tava... Eu já vinha de outros projetos Quando a gente gravou o primeiro projeto A gente deve a duas pessoas muito especiais na nossa vida Que é o Henrique e o Juliano E os meninos acreditaram na gente Bem no comecinho, assim Nos ajudaram muito a montar a dupla E aquela coisa E o primeiro trabalho, cara Não foi aquela coisa estrondosa, assim, né? A gente... A gente tava vendendo um cachê bem pequenininho mesmo, assim Uma coisa bem risória Quando vendia, né? Quando vendia Mas, assim, deu visibilidade Deu... Como que eu posso falar assim? Deu meio que uma encorpada, né? A gente apareceu ali, né? E, cara, eu sonhei Quando o No Pelo tava em Goiatuba Na minha cidade Natal mandou um beijo Pra todo mundo de Goiatuba Eu tava na casa da minha mãe E eu sonhei no meio da noite Com toda a ideia do No Pelo Era uma coisa que a gente já fazia nos bares Mas, assim... Porque todo mundo cantava Não sei como é que é aqui em São Paulo Mas todo mundo lá em Goiás, assim Pega um repertório Parece que muda só os cantores O repertório é o mesmo, né? É... O sucesso que tem na época lá Que tá tocando Só o sucesso do Deezer A galera vai lá e canta É... Mas... Aí a gente, cara A gente sempre pensou muito diferente A gente falou Cara, nós não vamos Faz isso aqui, não Tanto é que os nossos barzinhos Os nossos botecos A gente nunca tocou uma música Que tava tocando nas paradas Por exemplo Sei lá, na época Tinha um Sosseguei Do Jorge Matheus A gente não cantava Não é porque a gente não gostava É porque a nossa A nossa ideologia de trabalho Era aquela E eu sonhei com o Nupelo Apresentei o projeto Pro Aguiar Pro Dudu Pro Guilherme Eles falaram que eu tava ficando doido Quiseram me matar Eu falei Cara, eu acredito demais E ninguém quis gravar Eu fui e vendi meu carro Na época Tinha um carro Vendi uns 20 mil abaixo do valor E a gente gravou, cara E graças a Deus Deu certo Graças a Deus Eu não tava doido assim, né? Então começou por aí Que massa E já falando, né? Sobre o trabalho novo Vocês estão lançando aqui na Deezer Pra quem não sabe O trabalho dos meninos Estão aqui na Deezer Confere aí, né? Sucesso E vamos começar já Com o teste da mãozinha Bora Vamos falar Você não pensou Só terminou Nem abriu seus olhos Pra ver que fui eu nesse tempo O ano acabou Bom Enquanto durou É a desculpa de quem é desprovido de sentimento Um por cento é certeza de momento Noventa e nove é arrependimento Vai, vai, vai deixando a nossa vez passar Vai, vai deixando mesmo agavar Vai se preparando aí pro teste da mãozinha Chora não Chora não quando vê outra mão de mão dada com a minha Na outra, né? Rapaz Essa música Pra quem não sabe Ela está na playlist Coração Sertanejo Já vai lá Confere a playlist Não dá Como é que é o nome lá? Bola? Skip? Não dá skip não Ouve nóis, gente Pelo amor de Deus Já falando sobre esse trabalho É no pelo Só que é totalmente diferente do primeiro que vocês fizeram Já uma estrutura maior E tudo mais Como que vocês pensaram nisso? É não seguir Na pegada do pelo 1, né? Já é com o público Vamos dizer que também não é literalmente no pelo, né? Como voz violão E o áudio gravado Já tem algum tratamento A gente tinha necessidade de chegar um pouquinho maior, cara Mostrar que a gente cresceu um pouco A gente teve esse pensamento quando a gente foi gravar o segundo Ainda mais fazendo uma cidade que... Tá sujei Dá um sanguinho aí É um beijo, é batom? Não, não É dessa espinha com a história E a gente escolheu Campo Grande Que é uma cidade que abraçou a gente desde o começo Então a gente tinha tipo um... Uma dívida Uma dívida com Campo Grande Então acho que a explicação seria isso A gente tentou buscar mostrar que a gente cresceu Mas o no pelo foi no pelo, né? Mas continuou no pelo A gente não regravou nenhuma voz Na verdade a gente decorou um pouquinho as músicas mais, né? Fou tão perfeito, né? Cara, a gente não ensaiou nem um dia Por exemplo, o Pepato chegou lá no sábado O DVD era no domingo A gente chegou aí no ensaio Teve ensaio com os músicos Até porque o batera chegou no domingo Então nem teve ensaio A gente subiu e cantou mesmo E os violões foram gravados ali, né? Algumas coisas foram gravadas ao vivo Mas a ideia do no pelo, cara É um nome que a gente gosta demais Assim, que eu acho que identificou muito Apesar de ser polêmico De algumas pessoas não gostarem Ou não entenderem também É, ou não entenderem o significado da palavra Parece que continua sendo acústico, cara Continua tendo essa pegada acústica A gente não teve teclado A bateria só tem caixa Não tem tom, né? Tipo assim, não tem nada Foi violão e bateria E as regravações O lance dos poporris A gente já vai falar E como vocês se conheceram? Tem como só você explicar Resumir um pouquinho, né? Afaixonou por mim Primeira vez Afaixonou a primeira vez Eu sei que eu afaixonou por mim Ele foi num bar, cara Em Goiânia A gente tava numa boteca Eu tava tocando sozinho Dia 1º de julho de 2014 Se não me engano Eu tava tocando lá sozinho E acabou lá O Guilherme pegou e chegou na mesa Onde a gente tava A gente tinha uns amigos em comum E o Guilherme chegou E eu tava cantando, né? E a gente que é lá do Goiás Às vezes tem um certo Um certo receio, assim, né? Eu falei Eu tinha 18 anos na época Se não me engano Aí os caras falaram Ele canta pra caramba Sabe, moda Eu falei Ah, o que você quer ouvir? Não, pode cantar o que você quiser E eu cantei um barrerito Um Leonardo lá E ele cantou todas comigo Depois ele pegou o violão Me humilhou Eu sabia a música Que nem eu sabia E, cara A gente se conheceu assim Graças a Deus Era numa quarta-feira Na sexta A gente Eu já chamei ele pra ir pra Goiatuba Tinha o aniversário do pai Do Dudu Do amigo nosso A gente foi pra Goiatuba Ele foi comigo Aliás, foi comigo? Não Liguei pra ele e ele foi Liguei pra vocês e foi E a nossa amizade começou aí Mas a gente jamais imaginou Que fosse Eu não queria também, né? Eu tinha muita restrição De formar uma dupla novamente, né? Mas quando a gente cantava junto Todo mundo falava Pô, que legal Cara, vocês tem que cantar junto Aí foi Virou esse aí que a galera conhece Então vamos cantar mais uma? Bora Namorada reserva? Bora Na noite anterior Outra vez me levou amor Foi você que levou amor Me encosta, cê virou Na vontade cê me deixou Outra vez me levou amor Procurou e achou Me flagrou Fazendo errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu ajoelho E te peço um perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga Quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim Se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Vocês tem namorada reserva ou não? Como é que tá aí? Rapaz Música do rapaz aí Foi por causa dele que entrava Essa música aí Eu vou te contar um negócio Essa pergunta tem que responder mesmo Ou pode passar? Pode passar então Essa música também tá aqui na Deezer Indo muito bem E pessoal Tá chegando as perguntas pra gente aqui A Jaqueline Silva Tá perguntando Qual a maior loucura De fã Já fizeram pra vocês, rapaz? Cara Acho que tatuagem, né? É, né? Dá uma estremecida Dá um Eu olho aquilo lá Falo, rapaz Vocês é doido mesmo, hein? Porque Como eu tava falando mais cedo ali Cara A gente A gente jamais imaginou Eu sou do interior mesmo De Goiás Então, assim Nunca passou pela minha cabeça Tá vivendo o que eu tô vivendo hoje Se eu te falar que Que eu não sonhei Vou tá mentindo Mas, assim Era uma realidade muito distante Da minha vida profissional Assim Essa turbulência, né? E a gente conquistar as pessoas, cara O Guilherme é muito de verdade, assim, né? Acho que as pessoas conseguem perceber isso Que a gente não é um produto fabricado Entre aspas Que existem produtos, né? E esses produtos fabricados E o Guilherme é isso aqui, cara A gente não esconde o que a gente é O Guilherme tomou umas cachaças ontem Gravou 1500 stories lá ontem Que depressão Faltou as cachaças pra gente, Guilherme Nossa Que depressão E, assim A maior loucura Acho que foi a tatuagem, cara Nossa Senhora O dia que eu vi Eu falei Que povo doido Mas a gente só tem a agradecer, cara É muito É muito incrível esse carinho, né? Sim Não sei explicar essa loucura toda, não Ah, que massa E já falando sobre a essência de vocês Eu acho que, na minha visão A sonoridade de vocês Remetem muito a 15 anos atrás No começo do sertanejo universitário E algumas O mercado não tá muito com essa sonoridade É... É... No momento, né? Vocês acham que isso que fez o pessoal gostar da verdade de vocês? Você acha que é o que falta? O que vocês podem comentar sobre isso? Cara, que eu imagino que... É... A gente fez algo diferente que não é diferente, né? Algo que já tinha sido feito Mas a gente voltou sendo diferente É... Acho que o mercado hoje tá muito igual, né? Tudo muito igual, tudo... Vou falar, vou ser sincero, né? Todas as vozes, as mesmas vozes Eu olho assim, de 10 cantores É... 9 cantam... Parece que tem o mesmo timbre A mesma forma de cantar Então acho que gravam as mesmas músicas Entendeu? Então acho que... É... Tá tudo muito igual E quando você vem com algo um pouco diferente Mesmo sendo que já... Mesmo sendo que já foi feito Mas... Novamente voltando a algo diferente Eu acho que chama um pouco de atenção, né? Na verdade é o ciclo da vida Eu acho que não tem como você inventar mais nada Hoje em dia é muito difícil Você criar uma coisa nova Porque a gente nasce A gente vive, né? Você vai... E você morre E vai acontecer isso de novo A música sertaneja Ela tá chegando num ponto Eu como fã O Guilherme muito mais que eu Fã da música sertaneja A gente como fã, cara Assim... A música ela chega num... Tipo num aparelho, assim A galera gravou com funk Com pop Com axé Não sei o que, que não sei o que Que não sei o que, que não sei o que Aí pá Ela chegou num ponto que falou Cara, não tem mais o que fazer E assim A modéstia à parte, cara A gente nunca... A gente nunca vislumbrou o dinheiro E nem a fama A gente nunca... Com sequência, né? A gente nunca... E a gente sempre falou isso, cara Isso é uma coisa que a gente... A gente se dá muito certo nesse ponto A gente falou Se a gente... Se não desse certo a nossa carreira A gente voltaria pro barzinho A gente recomeçaria tudo de novo Então acho que a métrica Não é gravar isso Ou fazer Ou 15 anos É você fazer algo de verdade Se você tem vontade de gravar A X grave Se não der certo, cara Paciência Tenta de novo Uma hora vai dar certo Massa Pra quem não sabe O Guilherme é enciclopédia, né? Do sertanejo aqui, rapaz Falando já sobre as releituras Fica mais fácil com o Guilherme do lado Puxar as modas diferentes Porque, por exemplo Vocês não gravam boate azul Não gravam... As coisas meio batidas, né? Já batida Como é que é a seleção do repertório Dessas releituras? Cara, eu escuto muita coisa Então eu gosto de... Eu tenho um repertório assim Que eu escuto Que é bem vasto, né? Então quando a gente vai gravar Algum projeto Eu pego assim uns Quatro meses antes De um DVD Que seja assim Aí eu escuto tudo que eu tenho guardado Tudo que eu tenho guardado Eu vou selecionando assim Que eu acho que Pode ser massa, né? Inclusive agora Eu já estou até guardando Algumas coisinhas já Para o nosso próximo disco Então... A gente faz isso A gente pega O que eu tenho de acervo lá O que ele tem de acervo lá A gente vai escutando Dia inteiro Ah, mas é muito mais fácil, cara O dia que ele me relembrou Escravo do Amor, por exemplo Que a gente gravou Ele falou Cara, você lembra essa música? Eu falei, eu lembro Mas assim Jamais E foi um sucesso, né? As pessoas perguntavam Se era nossa Se era inédita Então, cara Uma série de coisas Tem uma cabeça Que Deus liga Um HD aí dentro Já falando das releituras Está andando muito Aquele midley Amor perfeito Estou fazendo falta Com as citações Que tem participação Do Marília E do Henrique Juliano Tem como a gente Bora Fazer um pedacinho Assim Você quer fazer Sol, San Junio Ou quer fazer inteiro Sol, San Junio Você não vai ficar até Vai com essa A noite cai O frio desce Mas aqui dentro Predomina Esse amor Que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor Que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece Minha emoção Não pelo clima Da estação Mas pelo fogo Dessa paixão A primavera Calmaria Tranquilidade Uma quimera Queria sempre Essa alegria Viver sonhando Quem me dera No plano é sempre igual Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal Rapaz, quem não quiser pagar caro No show da San Junio É um de vocês, né rapaz? Cara, que engraçado, né? A gente jamais imaginou Eu ia perguntar pra vocês Pensaram isso? Não, eu fico até brincando Eu falo assim Foi depois que a gente gravou Que a San Junio Quis voltar, né? Falou assim Deu a vontade de voltar, né? E esse popô ressaiu, cara A gente tava na fazenda dele De manhã No outro dia Tava escolhendo O repertório do DVD assim E sempre quando a gente Vai fazer alguma coisa A gente se reserva Se preserva Um pouco assim De tudo, né? Sem internet Sem televisão Sem nada E a gente montou O repertório Falei, vamos pôr o San Junio Ele falou Cara, você não tem coragem Eu falei, eu que tenho Rapaz, deu certo, cara Que massa Que nem aquela do Que o Racine Rafael Regravou também Que é uma música internacional Que eles sugiram Uma versão em português Que por muito tempo Foi meio assim, né? Brega, né? Eu consegui brega Falei, cara Isso não é brega, não Vamos colocar isso Ficou muito bom Que massa O pessoal tá mandando Pergunta aqui A Jéssica Nevoa Perguntou O que vocês gostam Que vocês gostam de fazer Durante a folga Beber cachaça mesmo Eu gosto, hein, cara? Eu gosto de assar carne Tomar uma Eu gosto de ficar em casa Cara, assim Eu sou muito Guilherme, às vezes Sai mais um pouquinho Que eu Ah, eu chego em Goiânia, cara Eu, a gente Sim, eu saio um pouquinho a mais Só, né? Não é demais também não Porque a gente chega Meio cansado, cara Como a gente começa A viver da música A viver da noite Então a gente já não é Não dá conta de ficar Na noite igual Uma pessoa que trabalha normal Que quer sair Chega sexta-feira Quer ir pra farra Uma pessoa que é normal, né? Porque o cara Não é normal Trabalha com música igual a nós É doido, gente Você não começa não Nós é doido O que você faz? Você vai pra algum barzinho Ou sai pra jantar Fazer alguma coisa Ou se não fica em casa mesmo Tomando cachaça É isso aí Que massa Vai pra roça Eu gosto demais de pra roça Aquela é eu bebo cachaça Escutando os passarinhos É, tem como cantar a música Toda aí da pé de volta Vai Um trecho Se eu souber as notas Já parou pra pensar Se vai compensar Todo esse tempo Ou é pena de tempo E aí como é que faz O meu restinho de paz Você tá levando Mas vê se volta Enquanto é tempo Porque meu coração é palhaço E vai buscar espaço Desapegado Por aí na lua E não deixa acontecer Porque quem procura Acha Peça logo e não descarta Se atrasar Se atrasar Você perde a hora E aí vai dar preguiça Se deixar virar rotina O amor se abamora Passa a mano Ela nem liga Sai e ela bate a porta Mas pro amor não tem saída Toda ira pede volta Cara não sabe a lei da própria música Olha que tá tomando água aqui Por isso que eu decorei as músicas melhor No pelo Eu sou ruim de memória Essa a gente gravou com a Marília Foi muito massa E ela tá indo muito bem Aqui na Deezer No Brasil inteiro E a gente tá chegando ao fim Da nossa live Comenta sobre vocês tocarem Chegarem aqui em São Paulo Hoje pra quem não sabe Tem show no Villa Caltri Cara incrível Inclusive Hoje eu acordei bem cedão Fui dormir tarde Mas acordei Acordei cedo Acordei nove e pouquinho Cara Tá bom Sério E fiquei pensando Passa um filme na cabeça Cara Um filme assim São Paulo acho que é o É o último estágio Né Do artista Assim A gente tem que agradecer muito Ao Henrique e Juliano Cara Por Primeira vez que a gente toca junto Né Então assim A gente vai relembrar Muita coisa bacana Hoje Tá passando um filme Na minha cabeça Na camisa do Guilherme Cara incrível né Hoje no Villa Caltri O Guilherme ao vivo A partir das 22 horas Então Guilherme Vocês estão todos convidados Primeira vez nossa São Paulo vai ser massa Que massa A gente agradece Todo mundo que tá aí Acompanhando a live Esperamos todo mundo lá Né Então aproveitando Ainda conhecemos São Paulo Um pouquinho né Andamos na rua aí de madrugada Não foi assaltado não Não fui não Virei foi amigo Dos moradores de rua Dei cigarro aí As comidas Só tem como Cantar um trechinho Pra mim é a melhor Confronto Opa Fazer o refrãozinho Só pra fechar A Micaela Cristina mandou Esse ano vai ter o Guilherme No Barretão Rapaz É um sonho né É meu sonho Tomara que sim É um sonho nosso Particular E se eu for tocar em barriga Eu já falo pro Lúcio Lúcio Eu já seguro as duas semanas E não vem a data nenhuma Que eu já vou desde o primeiro dia Vou ficar lá Que massa Só pra finalizar O projeto 360 Que vocês vão fazer agora Em Goiânia A gente já vê isso Em outros segmentos E no sertanejo Vocês estão sendo Um dos percussores né Como que vai ser Só conta um trechinho Cara dia 14 de abril Em Goiânia A gente lança Uma label Nossa É um projeto Uma festa Um evento Um projeto muito diferente Cara É um evento nosso mesmo O nosso escritório Que tá fazendo Projeto independente E um formato totalmente dinâmico Porque assim A gente Como tem essa entrega Do Nupelo O nosso pensamento Foi o seguinte Existe o Nupelo Que as pessoas Põem ali no churrasco E parece que o Guilherme Tá lá dentro da casa Cantando né A gente queria aproximar Um pouco mais O Guilherme Dessas pessoas Então é um projeto Que a gente vai Vai ter rampa A gente vai descer na galera Então assim É uma coisa bem Duas horas e meia De show Um show bem tranquilo E a gente tá lançando Isso aí cara Essa label né Nós de Ocinho Dia 14 de abril Em Goiânia E vocês vão pensar Em fazer outros estados? Pois é Isso que eu ia te falar agora A gente tá Lançando essa label Do Nupelo 360 A gente vai experimentar Em Goiânia E se der sucesso Se der certo O pessoal gostar E abraçar E a gente quer fazer Uma coisa legal Uma entrega bem gostosa Pra não ter reclamação De lado nenhum né Então se der certo A gente vai começar A soltar aí No Brasil Que massa Fazer tipo O que o Thiaguinho fez Tardezinho e tal Que massa Vamos fechar Vamos fechar com alguma moda Escolha o nome de vocês Bora Rapaz Que não fazer Tia meio de graça Você falou das eleituras Mas a reeleituras A gente mostra Hoje cedo Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Aô rapaz Turma Muito obrigado a todo mundo Que está na live Segue os meninos lá na Deezer Como é que vocês estão lá na Deezer Instagram Como é que está? O Guilherme Procura o Guilherme Lá na Deezer Lá sucesso total E ó Fiquei sabendo mais Você levantou Nossas playlists Mais tarde nós vamos brigar Por causa de entrar Mais um avô Obrigado Obrigado a todo mundo É um prazer demais Foi a primeira vez aqui Que minha ficou até mais fácil Com vocês Então vamos tudo tirar o cabaço Um beijão toda a galera da Deezer Valeu demais Tamo junto Valeu